Olha isso aqui senhoras e senhores, olha o Biodj aí que beleza, tem que ir para o tango Tem o que? Que nós não pôs esse tango lá? Que nós mexemos nos bicos? Caramba, ele tá abaçando Olha isso aqui gente, olha o que tá escorrendo aqui Olha lá Pessoal vai ficar com mimimi aí, mas tal da Hilux ganha desaforo Meu Deus do céu, olha isso aqui senhoras e senhores Se a parte 1 tivermos a desmontagem de motor, a parte 2 vamos começar garrados na orelha do câmbio Combatentes, como eu já falei várias vezes para vocês, a falta da troca de óleo né Agora será feita de 40 e 40 mil, como preconiza o manual Essa camionete aqui eu já falei para vocês Quando essa camionete estava, era zero na época dela, eu estava na concessionária E as revisões de 40, 80, 120, era feita a troca total de fluidos Então não venha o Zé Frizinho ou qualquer outro do eixo do mal aqui deste canal falar contra isso, certo? E qualquer óleo de transmissão você tem que trocar no máximo a 50 mil quilômetros, beleza? De novo, novamente temos aquela sujeira, aquele lodo que cria na arte, olha aqui Olha aqui Está vendo? Olha só Por exemplo aqui, olha, olha essa sujeira aqui, olha aqui Eu passo o pano aqui ó Olha lá Olha aí Então a gente vai desmontar A gente não vai desmontar não né Já desmontou o câmbio Isso, e essa sujeira Esse lodo, ó, aqui tinha um ímã Está vendo, ó Para reter limalha Essas caixas de transmissão De grenagem Mesmo Mesmo sendo manual, automática Sempre vai ter atrito nas peças Então esse atrito gera esse resíduo Que é isso aqui ó Olha lá Olha aí Certo? E era esse atrito E esse atrito Olha a sujeira ali ó Até passei o pano e ficou branquinho aqui ó Vou, vou, ó Não, ali já está branquinho já Ali ó São desengrenagens, certo? Aqui ó A lavagem das desengrenagens E aqui já está Já estamos fazendo a limpeza Das peças ó Olha a sujeira vai saindo ali Olha só, olha aqui Vou lavar agora ó Olha isso aí Olha isso aí Aqui ó Aqui ó Aqui vai ficar bem visível ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha lá Olha aqui Rapaz, é até satisfatório lavar essas desengrenagens Essas desengrenagens aí Estão dando satisfação ver essa sujeira saindo ó Olha lá Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha lá ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha bem ali. Então vocês estão vendo, como eu falei para vocês, a caminhonete hoje está marcando no odômetro dela 277 mil quilômetros rodados. É esse quilometragem real? Foi voltado? Não foi? Cara, não sei. Não jurei. Claro que o Zefrizinho, mãe de Nike, sabe tantas coisas. O Zefrizinho, já que você adivinha quilometragem real de caminhonete, por que você não adivinha o número da Mega Sena, hein cara? Você devia começar a usar esses seus poderes sobrenaturais aí e começar a fazer algo produtivo para a sociedade, não podia não? Se você adivinha a quilometragem real, eu informo, senhoras e senhores, o que está no painel. Eu vou pegar um garfão desse aqui, uma arte dessa aqui ó. E agora? Olha lá Aí tá vendo aí ó Vai ficando cromado Então senhoras e senhores Quando você teima Toda vez que você segue o Boris Banner Que troca óleo de câmbio Não, ele não disse isso Ah, ele não disse isso? Então eu escuto ele falando E a nossa resposta foi a mesma Não se troca o óleo do câmbio manual Do seu carro Aliás, de carro nenhum Todas as vezes que você segue ele Não trocando óleo do seu câmbio É isso que acontece E essa boa aqui vai se acumulando E trava câmbio Esse câmbio foi mexido já Esse câmbio já foi mexido Não é original mais Não sei que óleo colocado aí Enfim Então você precisa fazer uma troca de óleo de transmissão A cada 40 ou 50 mil quilômetros Nessa quilometragem, beleza? O coxinho do câmbio foi trocado É da marca que eu também não recomendo Vamos botar o original aqui Não recomendo essa marca Vamos botar tudo original aqui Essas espécies de coxinho E vamos dar o talento Olha os parafusos Como é que saem E vocês vão ver como é que fica O câmbio nós vamos montar ele hoje já Só vai ficar esperando os retentores Que tem que chegar Aqueles passadores eu pedi Um sobrando É o mesmo passador que foi trocado Na do Ed Carlos Então nós vamos trocar nessa aqui também E os retentores a gente vai E os retentores a gente vai pedir Beleza, senhores e senhores? Então começando a segunda parte Da revisão brutal Brutálica Com o motor Da SW4 Geralda Geralda Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 De Sinop No Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De caminhonetes Clássia O seu canal Preferido Assista o vídeo E fique fã Assista o vídeo E fique fã Então vocês viram Vamos começar É, agora vocês que torcem pelo MIG Vocês estão vendo as minhas Grandes escapadas do MIG É, estou escapando dele Como vocês viram Segunda parte começando agora Vamos agarrar na orelha do câmbio Estou escapando Aí ó Vamos agarrar na orelha do câmbio E eu estou usando aqui O fundo aqui A caminhonete como fundo aqui Como cenário Por quê? Porque a gente tirou o diferencial fora também Senhoras e senhores E eu vou mostrar isso pra vocês Agora Muito bem Eu não consigo acreditar Que essa caminhonete Foi lavada por baixo Por duas vezes Eu perdi dois dias Um que levou Um que levou de novo Os caras fazerem isso aqui Os caras vão entregar isso aqui Combatente Olha isso aqui Pra entregar esse serviço aqui Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Então, cara Ó Não dá pra acreditar, né? A gente leva lá Pra eles fazerem o grosso A gente fazer só o pente fino aqui Não Eu tenho que fazer tudo aqui E ainda ficar com raiva Isso que me deixa Mais bizarro É que fica com raiva Olha o talento Aqui no Difícil traseiro Já vamos colocar ele de volta Olha o talento Olha aí Olha o talento Impressionante, né? Seus senhores Impressionante O protocolo águia Aqui E a Zé Bice Ali Netão Tem que lavar por baixo Foi lavado duas vezes Criatura Vem você lavar aqui Com a escova de dente E cuspe essa caminhonete Pra você lavar De ser chato Horas Que coisa A gente fala, fala, fala Fica esse discurso Mas vamos lá Vamos lá, senhoras e senhores Vamos lá mostrar o câmbio Vocês viram o câmbio Como é que estava no começo A sujeira do câmbio, né? Vocês viram, não viram? Aí, ele, ele, meu Filho de Dona Salete Então Vos apresento O câmbio Protocolizando Protocolizando Olha aqui Netão É tudo novo, Netão Aquelas pesas, Netão Não Está tudo protocolizando Senhoras e senhores Olha isso aqui Quem lembra a cor desse gabarito aqui? Quem lembra a cor da placa de grenagens aqui? Quem lembra? Bom Para ter o contraste Era essa cor aqui Os anéis Terão que ser trocados Anéis cronizados O espaçador tem um aí Certo Vai ter que ser trocado O resto aqui Vamos reaproveitar Tá bom Tá ótimo Olha essa engrenagem Olha esse cubo Olha isso Impressionante Olha lá Olha aqui Então Todas aquelas peças Que vocês viram No começo do vídeo Olha como é que elas se voltam Olha como elas serão Montadas novamente A famosa penca de engrenagens Os eixos Show de bola Show de bola Senhoras e senhores Vamos ali agora Vamos ali agora No Diferencial Diferencial tá aqui Olha aí Diferencial também Vai ser lavado Aqui Aqui A gente Lava aqui E leva lá Olha a escovinha Do menino chinês aqui Vou comprar uma nova Para ele Mas era novinha De manhã era nova Ele já deixou assim Só um dia de trabalho Fica assim Vou ter que comprar uma caixa De escovinha Para ele de aço Aqui ele mesmo Chegou ele Filho de dona salente O menino mais chinês Do mundo inteiro Ali Passando aqui Olha lá Grande senhores O pessoal tá agarrado Na orelha ali Daquele ronda Então é isso A gente Tá focado na transmissão Então agora Câmbio 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 vai ser lavada Também por dentro Câmbio 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 de transferência E E E O céu trazendo Beleza Vamos daquele geral Em tudo Aqui Pra que vocês não precisam Lavar Colocar o óleo novo Deixar nos trins Show de bola Gostaram aí Segunda parte Eu não sei se esse vídeo Vai ter só a segunda parte Ou vai ter uma terceira parte Vamos ver O andamento dos serviços Talvez eu faça um Um vídeo com a montagem do motor Também Vamos 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 seguir Vamos seguir O combatente Lá no vídeo Da Trovoada Eu falei assim Comprei um boné Da Mitsubishi E um do Senna Verde e amarelo Pra fazer um evento Antes de vocês Na ação Não foi? Pois é Como vocês viram No vídeo No vídeo Da Triton O da Mitsubishi Já ganhou O Hideki E o do Senna Aqui Já ganhou O seu Eduardo Feliz da vida Olha lá Fã do Senna Nós trocamos Outras ideias Do Senna Aqui Falamos que até hoje A gente não acredita nisso Né cara Com certeza Ele tá aqui Olha lá Olha que boné Estádio Olha aqui Toleman Lotus McLaren Olha aqui 10 anos De Fórmula 1 É tão Boné tão legal Segredo Segredo Agora já é do seu Doado aqui Já foi Agora só O do que vem Agora Eles vão dividir A curva A cena Olha Olha de lado Vai o Mansell Eles vão Roda com roda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 na França Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto